Aô, aô, te esquecer, não consigo Eles não me lembrando pelos olhos E também perguntou onde vai Me esqueci, não consigo Vindo e vem, me atende mais Chame só pra achar o sal Vem pra mim, qual a razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Nós juntos nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que nem vivo mais Se disser que não pensa em nós Aô, 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 pala comigo Aô, aô, que esquecer, não consigo Aô, 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 não vai doer não Aô, aô, me chamar no coração Vem pra mim, qual a razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Aô, 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 nunca mais Se fez o meu coração Aô, 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 não vai doer não Aô, aô, diz o meu coração Aô, 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 aô Moção!